Olá, sejam bem-vindos ao PONASERB, o primeiro congresso nacional de saúde, espiritualidade e bem-estar. E hoje eu estou aqui com o Marcelo Dalla, um dos nossos palestrantes. Marcelo, seja bem-vindo, gratidão pela sua participação. Eu que agradeço, eu agradeço, é uma honra poder participar. Bom, dá um olá, fala um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Bom, eu sou jornalista, sou formado em comunicação, só que desde muito tempo eu venho tentando trazer mais conhecimento, usar essa minha profissão de comunicador para levar mais conhecimento para as pessoas. É um trabalho que eu faço em nome do autoconhecimento, da expansão da consciência. Eu estudo astrologia também desde jovem e trabalho profissionalmente com astrologia há 10 anos já. Então agora eu estou juntando várias praias, né? Eu sou geminiano, geminiano gosta de fazer várias coisas, de misturar tudo. Então eu estou juntando agora também com o xamanismo o meu trabalho, fazendo um trabalho de astrologia com o xamanismo. Estou trabalhando também com as mandalas, né? Fiquei apaixonado por essa mandala. Aquela fava. Ela é uma imagem que hipnotiza, né? Então, assim, a nossa conversa aqui, eu quero falar um pouquinho de tudo, porque todo o trabalho, o meu trabalho, ele visa a transformação, a cura das nossas limitações, das nossas feridas da alma, e visa o empoderamento pessoal, o resgate do poder pessoal, para manifestar a prosperidade, para a gente poder ser próspero e poder também se conectar com os nossos dons, nossos talentos. E, né, porque quando a gente valoriza os nossos dons e os nossos talentos, a gente começa a manifestar abundância, não é? É, a nossa natureza, né? Os nossos talentos. Segue o caminho do coração, né? Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, né? Vamos falar um pouco sobre tudo isso. E se esse empoderamento, esse poder pessoal, fala um pouco mais sobre isso. Porque quando a gente fala em poder, né, as pessoas se espantam um pouco com a palavra poder, Mas o poder é maravilhoso? É, o poder é um assunto de Plutão, tem a verdade Plutão na astrologia. A gente tem o poder distorcido, né, que quando a gente não tem o poder, o divino poder, digamos assim, interiorizado, o poder sobre nós mesmos, para transformar, para nos transformarmos e para construirmos as coisas, a gente quer ter poder sobre os outros. Então, não é desse tipo de poder que eu falo, né, esse poder que foi tão distorcido na história da humanidade. Eu falo do poder pessoal no sentido de assumirmos as rédeas dos nossos destinos, a responsabilidade das nossas colheitas, desse tipo de poder que eu faço. Sim, um poder mais consciente, né, consciência. O poder que vem junto com o amor e que vem junto com a sabedoria. Olha, que bacana aí, é o que me parece ser o poder de poder fazer aquilo, né, de poder se alimentar, de poder recaminhar, de poder sorrir, de poder, né, prosperar, de poder ser feliz, tudo é poder, né, que maravilha. E como que você conecta esse trabalho de empoderamento, né, do indivíduo com essas diversas ferramentas que você trabalha entre astrologia, xamanismo, falo um pouco... Então, é um caminho, um caminho e esse caminho passa pela busca do autoconhecimento. E aí, quando a gente vai buscar o autoconhecimento, a gente começa a perceber, entender, compreender as feridas que a gente traz. Na astrologia kármica, a gente trabalha com vidas passadas, né, a gente leva em conta as vidas passadas. Então, durante todas as nossas vidas, a gente traz questões para serem curadas. das feridas, traz a questão da rigidez. No passado, a sociedade era muito rígida, né, a questão da perda da liberdade. São várias questões. E aí, a gente começa a compreender essas feridas, a gente começa a compreender as nossas limitações. Então, o primeiro passo é compreender. Depois, a gente vai buscar, então, como curar, como transformar. Então, nas meditações xamânicas, eu trabalho com o som do tambor, nas meditações, eu faço vivências com temas específicos, pegando assuntos relativos aos planetas e aí como que a gente vai vivenciar, vamos entender como que a gente vivencia a energia daquele planeta na nossa vida. Então, por exemplo, eu faço uma vivência de Urano, Netuno e Plutão ou eu faço uma vivência de Vênus e Marte e assim por diante. Então, a gente vai fazer as meditações. Nessas meditações, a gente mergulha no inconsciente. O inconsciente traz imagens simbólicas, ricas, riquíssimas. E aí, a gente vai começando a compreender. E no xamanismo, a gente tem, nesse xamanismo moderno, a gente tem a busca do animal do poder, o animal de sabedoria, o animal de cura. Então, esses animais, na verdade, são forças nossas. São forças arquetípicas que estão conosco desde a formação da nossa alma. Só que com essa caminhada, com os traumas, as feridas, a educação castradora, etc., etc., a gente vai se esquecendo. São pedaços da nossa alma que vão ficando para trás. E aí, nessas meditações, a gente vai se reconectando com essas forças. O encontro do animal do poder, eu acho que todo mundo deveria fazer essa meditação, de encontrar o animal de poder, porque é um resgate do seu poder mesmo, de forças suas, forças primitivas, forças instintivas suas. E elas funcionam como um elo entre nós e o poder superior. O nosso animal. O nosso animal. Então, tem essa história do xamanismo, que eu estou gostando muito desse trabalho. Estou muito feliz, muito empolgado. Tem também um trabalho que eu faço, principalmente nas mídias sociais, que é lembrando as pessoas da importância da palavra, a prática de afirmações positivas, de mantras. Essas afirmações positivas são também curativas. Muito inspiradas no trabalho da Luiz Rey, que acho que todo mundo conhece. Então, com essas afirmações positivas, a gente pode transmutar a crenças limitantes. Sim. Como você disse agora, primeiro precisa reconhecer essas crenças limitantes, para depois curá-las. E uma das ferramentas é essas afirmações positivas. Os mantras são afirmações positivas também. Mas as afirmações positivas, você mesmo pode criar. Você pode criar um mundo para você. Olha que dica interessante, está vendo? Você pode criar afirmações positivas. É, e é um exercício. É uma alquimia mental. Sim. Então, você, por exemplo, vamos supor, você costuma acreditar que você é desastrado. Tá. Ou você costuma acreditar que você não tem criatividade. É muito comum, né? Sim. As pessoas dizerem, ah, não tem criatividade. Mas todo mundo tem potencial criativo. É que a gente não cultiva, não desenvolve. Tem gente que desenvolve, tem gente que não. Então, cria uma afirmação, estou cada vez mais confiante no meu potencial criativo, por exemplo. Sim. E aí você fica repetindo isso no banho, andando na rua, antes de dormir. É como se fosse uma sementinha que você está plantando. Mesmo que você, no começo, você não acredite, você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Por exemplo, pessoas que têm problema de autoestima. Ah, eu me amo. Eu estou a cada dia mais bonito. Eu estou a cada dia melhor. Eu estou a cada dia mais saudável. Cura, ajuda também, muito para a cura de doenças também, né? Estou a cada dia mais saudável. Afirmo minha saúde perfeita. Olha, que diga. E aí você pode fazer isso também se olhando no espelho. Eu acho que se olhando no espelho funciona mais ainda. De se convencer, né? Olhando nos seus olhos. É. Então você vai treinando, 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 treinando. E de repente, quando vê, você está falando e acreditando. Sim. Aí você diz. Aí quando você acredita, aí funcionou. Porque, na verdade, a gente cria a realidade de acordo com as nossas crenças. Sim. Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, em ambos os casos. Você está certo. Você consegue tanto poder ou não poder. É isso. É. Olha, que dica fabulosa. Começa a criar as suas afirmações positivas em cima daquilo, né? Que você deseja obter uma cura. Se é uma coisa negativa que te atrapalha e cria em cima dela. É importante você criar uma afirmação positiva no positivo, né? Sim. Assim, não adianta você falar, ah, eu não faço. Porque o sério não entende muito não, né? Você tem que falar uma coisa no positivo. No positivo, de concreto, de conseguir aquilo. Porque, eu não sei se você percebe assim, mas é como um remédio, né? Você tem, em alguns casos, você precisa de uma ação medicamentosa durante um determinado tempo. Não adianta tomar um dia só e abandonar. Sim. Essas afirmações, até a constância, até o efeito ser conseguido. E aí, quando você começa a acreditar, quando você começa a dizer, já procurando cultivar, assim, o sentimento de gratidão. Nossa. Como se aquilo já estivesse acontecendo e se manifestando. Aí, você está entrando na... começando a pegar a manha da questão. Por exemplo, é porque a física quântica, né? Tem aquele filme, o Segredo, né? Aquele filme que foi super divulgado. Naquele filme tem uma ceninha que eu não me esqueço. Eles mostram claramente que o nosso cérebro, ele fica viciado em alguns caminhos. Tá? Esses pensamentos. Vamos se criando caminhos viciosos no cérebro. E aí, você precisa treinar, praticar outros caminhos. Criar outras conexões mentais. Então, essas afirmações ajudam muito nesse sentido. Bacana isso, desse trabalho, dessas afirmações. Porque, como você disse, a crença, né? É que cria a nossa realidade. Se você começa, com essas afirmações, mudar a sua crença, você consegue mexer na sua realidade de alguma maneira. É mais ou menos isso. É, é isso aí. E aí, o meu enfoque na astrologia kármica, eu acho que também ajuda bastante você a entender essas questões, a bagagem que a gente traz no passado. O passado dessa vida e de vidas passadas. E alguns pontos no mapa mostram bem os assuntos que a gente já conhece, as questões kármicas que a gente traz. E outros pontos no mapa vão mostrar os desafios futuros. O que a nossa alma se propôs a vir cultivar nessa vida. O que a gente reencarnou hoje? A gente se tornou para algum motivo, para realizar alguma coisa. Então, no mapa, alguns pontos vão trazer pistas para onde a gente tem que ir. Por exemplo, os nodos lunares, o nodo sul, um ponto que mostra muito do passado. E o nodo norte, na astrologia cabalística, o nodo norte é chamado de ticum, que é a correção. A correção que você precisa fazer, o desafio que você precisa buscar conscientemente. E quando você começa a buscar aquelas qualidades, aquelas questões apontadas pelo nodo norte, o universo começa a conspirar a favor. Então, eu percebo muitas vezes, as pessoas que se queixam. Ah, minha vida está parada. Ah, nada vai para frente. Ah, o que está acontecendo? O que está tudo travado? É porque a pessoa está na zona de conforto dela. Ela não está buscando o que a alma dela se propôs antes dela encarnar. E aí ela está parada, ou ela está no caminho errado. Ela está priorizando uma coisa que é mais racional, ou uma coisa que é mais também enquadrada dentro de um padrão da sociedade, um molde. E aí chega uma hora que tem um chamado, né? Aí vem a crise. Então, a crise é um gatilho para a mudança. Então, ajudar a pessoa a entender isso é muito legal. E o seu trabalho está em cima disso, de ajudar esse indivíduo a entender, a perceber isso. Perceber o que ela deve buscar, o que está faltando, dar um direcionamento. Eu trabalho também com florais, florais também ajudam muito. Os florais de bar têm uma relação estreita com a astrologia. E então os florais também são uma força extra nesse processo. Qual a função dessa ferramenta do floral num processo de identificar ou de transformar? Assim, coisas simples, por exemplo. Tem um floral que é o Scleranthus, que é para quem é muito indeciso. Aí a gente vê no mapa, se a pessoa tem muitas questões de Libra. Tá. Né? As questões... Se ela é muito mental, muito racional e muito inquieta e cada hora se interessa por uma coisa. Tem um floral ótimo que é o Wild Oat, que é um floral que dá um foco, dá um rumo, dá um caminho para a pessoa que está perdida profissionalmente, por exemplo. Tem florais que limpam culpas, que trazem merecimento. Então, pessoas que têm um modo norte na Casa 2, por exemplo, que é a Casa de Touro. Ela veio nessa vida aprender a manifestar abundância, aprender a trabalhar o merecimento, aprender a construir, realizar. Então, tem floral Pine, que traz o merecimento de ser feliz, limpa as culpas. Enfim, e assim por diante. Então, no mapa a gente vê muito isso. O que que a alma, sua alma, se propôs a vir trabalhar nessa vida? Por que que você encargou? Por que que você está aqui? E eu acredito que a gente, todo mundo deveria ter uma preocupação, investir uma energia maior nesse processo, porque o despertar de cada um colabora para o despertar coletivo. Lógico. Às vezes, a gente fica muito assim, mas o mundo está tão perdido, essa crise, a humanidade está cada vez pior. Tem gente que acredita que está cada vez pior, eu não acredito. Eu acredito que os podres estão vindo à tona para serem transformados, curados. Então, como que eu posso, o que que eu posso fazer para ajudar a humanidade? Melhor coisa que cada um pode fazer é buscar a sua própria fúria, a sua própria despertar. Eu percebo a mesma coisa que você, que quando você melhora um indivíduo, você melhorou um pedaço do coletivo. O nosso desafio agora é maior, porque existe uma energia densa no mental coletivo, no astral coletivo, que fica puxando a gente para baixo. Por isso é tão importante a gente buscar as terapias, buscar a meditação, buscar influências positivas, buscar leituras construtivas. O tempo todo, os florais ajudam bastante. Hoje a gente tem a oportunidade de ter muitas ferramentas à nossa disposição, que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha. Não tinha, né? Acesso ao conhecimento, a internet hoje facilita tanto. Hoje, esse congresso trazendo todo mundo, trazendo essa riqueza de informações que você está compartilhando aí com bastante generosidade para essa audiência. Ah, é um prazer, eu adoro falar sobre isso. Como não se utilizar de tudo isso, né? E esse momento que você disse, Marcelo, que é um momento denso, né? É um momento que a todo momento queremos puxar para essa realidade 3D, né? Para essa coisa. Nesse momento você disse que o importante é buscar coisas que te... É, e ficar atento, né? Aquele famoso orar e vigiar, né? Ficar atento. Por exemplo, então, vamos supor, você está preocupado, está sem grana, precisa pagar as contas, não sabe como vai fazer, começa a bater aquela preocupação, aquela angústia. Começa a praticar as afirmações positivas. Olha as afirmações. Eu estou prosperando a cada dia, a cada dia a minha riqueza se multiplica. Eu estou prosperando. Essa eu adoro, falo, estou prosperando essa. Escreve no espelho, no batom, ali. A palavra tem essa força, tem esse poder. Eu recomendo para as pessoas, por exemplo, escreverem num papelzinho, um pedacinho de papel. Nesta casa, reina, o amor, a alegria, a saúde, a harmonia, a prosperidade. Todas as palavras positivas, que pensar, e pregar, pregar na porta da geladeira, para todo mundo para abrir a geladeira, olhar, rir. Você está produzindo, plantando essa semente, como você disse, né? É muito importante isso. E senão essa densidade acaba te arrastando e você, em vez de levar a situação, conduzir, você é conduzido por ela. É mais ou menos assim. É uma questão de a gente deixar de ser reativo para ser prótivo. Olha que bacana isso. Então, a gente tomar mesmo as rédeas, tomar a iniciativa, ter mais poder de decisão, confiar mais no nosso taco, confiar mais na nossa força. Tudo isso tem a ver com o resgate do poder pessoal. Bacana esse poder. Confiar nos nossos dons, confiar nos nossos talentos, cultivá-los, fazer as coisas com prazer, com o coração. Então, por exemplo, quando eu vejo muitos casos, assim, vou dar um exemplo. Uma pessoa que estava trabalhando num banco e ficou a vida inteira trabalhando num banco e ela não queria trabalhar naquele banco, ela queria fazer outras coisas. Mas aí ela priorizou a segurança dela para uma questão racional e ela se forçava a trabalhar naquele banco e ela não se dava bem com os colegas, ela não se dava bem com o chefe e ela estava infeliz no trabalho, mas ela ia trabalhar todos os dias. Aí ela começou a ficar deprimida, mas mesmo assim ela continuou trabalhando, de repente ela pegou um trânsito de urânio no mapa dela. O que aconteceu? Ela sofreu um acidente, ela estava viajando de ônibus, o ônibus capotou, a pessoa que estava do lado dela morreu e ela não. Olha só, o que aconteceu? Ela largou o emprego, ela foi morar numa comunidade lá no nosso paraíso. Gente, olha como a vida... Ela está super feliz, ela fica até arrepiada, mas assim, as coisas acontecem na nossa vida dessa forma. Se a gente não escuta o chamado, se a gente não ouve o que a nossa alma está pedindo... O Jung tem uma frase que eu gosto muito, que não chega pela consciência, chega pelo destino. Exatamente. Então, inconscientemente, ela traiu uma situação que trouxe a virada para ela. Sim. Então, quer dizer, eu não acho que todo mundo deva passar por uma situação assim, um acidente, chegar nesse ponto. Então, por isso, esse trabalho. Se a gente vai buscar, se a gente faz o dever de casa, tudo flui de uma maneira melhor. Não precisa ficar para a segunda época, não precisa sacrificar suas férias. Mas você falando isso, Marcelo, eu preciso falar porque aconteceu comigo mais ou menos parecido. Porque eu não acho nenhum troféu ter passado pelo que eu passei, né? De ter desenvolvido um câncer mais assim. As mudanças... A doença é uma politicação também, é um despertar também. É um despertar, mas ela precisou chegar nesse ponto para que eu largasse tudo e me transformasse. Eu ouvi a Monja Põe falando sobre um chicote, que Buda dizia que o chicote estrala ao lado do olho do cavalo e o cavalo corre. Outros cavalos o estralo tem que acontecer na pele para ele correr. Outros cavalos tem que cortar a pele, senão ele não corre. Outros cavalos tem que ir até quase pegar no osso, cortando a cara. São dois caminhos. Excelente comparação. Um vai pela dor e outro vai pelas circunstâncias, como você fez esse relato, que parece verídico, né? É o jeito que você se arrepiou e contou. E não precisa chegar nesse ponto, né? Não é necessário. Essa é a sua visão? É, não. Não precisa. O universo que é o nosso bem, né? Eu vejo às vezes também muita gente ficando com medo dos trânsitos. Ah, eu vou passar por esse trânsito, meu Deus, o que vai ser de mim? Não, é só você entender o que o universo está pedindo, o que a sua alma está pedindo. E se você vai buscar, tudo flui. Tudo flui. Você não precisa chegar num ponto, no fundo do poço, né? Você não precisa, você sacou antes a história, vai, vai nessa, faz, se esforça. Porque o universo quer que a gente prospere, que a gente seja feliz. Não, qual seria a função do projeto dele, né? Nosso objetivo nessa vida é ser feliz. Olha assim. Então, muita gente, cada um é feliz de um jeito, né? Sim. Cada um é, tem gente que é feliz na roça, na vidinha simples, tem gente que é feliz chefe de uma empresa, tem gente que é feliz dando aula, tem gente que é feliz sendo artista, tem gente, e assim vai. Então, qual que é a sua? Por que você está aqui? Essa que é a questão, esse que é o questionamento. Não dá mais para a gente viver uma vidinha robotizada. Ir trabalhar, ganhar nosso dinheirinho, botar para casa, assistir novela e tomar cerveja no final de semana. Se a gente se preocupa só em garantir nossa subsistência, garantir nossa segurança e procriar, a gente não é muito diferente de um animal, certo? É. A vida é muito mais que isso. Sim. Muito mais que ela pede nesse momento um pouco mais. Então, nós estamos nesse momento de despertar coletivo, toda a humanidade está acordando para isso, acordando pela necessidade de desenvolver também o amor, a colaboração, transmutar essas questões do ego, transmutar a ilusão de separação do ego. Que é só uma ilusão. Então, é, transbutar e acordar para a realidade do resgate de que somos responsáveis pelo nosso destino, pela nossa realidade. E, então, esse é o meu trabalho. Estou muito feliz com isso. O trabalho é maravilhoso e é um prazer estar recebendo você aqui nesse congresso, participando com essa benção, dessa informação, dessa coisa gostosa, que só de te ouvir falar, eu tenho certeza que quem está lá do outro lado também está ouvindo, essa nova consciência, que pode se chamar. E, Marcelo, você me falou sobre o autoconhecimento, né? Qual a importância do autoconhecimento nessa transição para essa era? Qual é a importância? Porque isso é tão antigo, né? Que se fala que Sócrates conhece-se a ti mesmo. Sim, eu entendo no tempo do Delfos. Busca-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Tudo passa pelo autoconhecimento, né? Para você se curar, você tem que se compreender, se conhecer. Para você curar uma doença, você tem que conhecer a causa real da doença. Não só a causa física, mas a causa mental, espiritual, emocional, que fez com que você desencadeasse a doença. Tenho amigos médicos que também estão desenvolvendo um trabalho revolucionário na medicina, com essa consciência, com essa nova consciência. Não adianta você tratar só o físico, você buscar toda uma compreensão. Então, essa busca dessa compreensão, desse autoconhecimento, a expansão da consciência. Então, para mim, o caminho da felicidade é esse. Autoconhecimento e expansão da consciência. Não tem outro. Não tem outro. E as religiões, quer dizer, eu diferencio religião de espiritualidade, né? Sim. A espiritualidade seria mais ampla, digamos assim. Todos os caminhos religiosos eu acho válidos, mas eu confio mais nos caminhos religiosos que incentivam nessa busca do autoconhecimento e da expansão da consciência. Se a religião está te bloqueando isso, tem alguma coisa errada. As pessoas têm que ficar espertas também com isso. Fica atento, fica atento. Porque se bloqueia o autoconhecimento, se bloqueia a expansão da consciência, aí estão querendo ter poder sobre você. Exatamente. Muito bem percebido, é exatamente isso. Eu não quero que você pegue as rédeas da situação, porque eu preciso lhe conduzir para os meus teres. Você precisa dar o reino para mim, né? Sim. Então, eu quero ter poder sobre você. E aí você decide, né? A escolha no final é sempre sua. Eu sou eterno apaixonado por essa questão do autoconhecimento. Para mim isso é tão moderno ainda, é tão atual, que ainda estamos começando a compreender. Agora eu percebo que cada dia as pessoas despertam mais para essa necessidade, para essa busca. É por isso que a gente vê hoje o planeta em crise. É por isso que a gente vê hoje tantas pessoas em crise. Essa crise é o gatilho. Essa crise é o gatilho para a mudança, para o resgate da consciência, para o resgate da consciência individual, para a consciência planetária. Então, é esse momento que a gente está vivendo agora na Terra. De procura, de cura. Então, as pessoas preferem, tem gente que prefere olhar para o lado negativo, a sociedade está do lado da vez, está piorando, está tudo horrível, ou olhar para o lado positivo. Sim, estamos em crise, mas essa crise é o gatilho para a nossa vida. Isso, isso é positivo. Isso é positivo. Você ousaria comparar essa crise para o acesso a um degrau de uma saída positiva com a história que você contou daquela pessoa que precisou passar por um acidente, uma crise? Sim, a gente pode tomar como uma metáfora. E aí a gente, a astrologia também estuda muito isso com a questão das eras, né? A gente está indo, saindo da era de peixes para ir para a era de aquário. Isso é um assunto que eu gosto de falar bastante também. Mas acho que vai ter que ficar com uma próxima, né? Acho que dá uma pintadinha só, porque a era de aquários, assim, está na cabeça, está no inconsciente de todo mundo. O grande ciclo, ele tem 26 mil anos. Então, as eras são divididas dentro desses 26 mil anos. Cada era dura dois mil e poucos anos. Então, a era de peixes começou com a vinda de Jesus, há dois mil anos atrás. E agora nós estamos indo para a era de aquário. Então, essa transição, ela é lenta. Ela não é do dia para a noite. Dura anos, décadas, talvez até séculos. E começou desde o século passado, desde o, posso até dizer, do começo do século 20. E aí veio com os anos 60, com aquela, com a música, a música Imagine, do John Lennon, é um hino. Aí veio, a gente veio vindo, agora ficou a internet, as coisas começaram a acelerar, tudo começou a ficar muito rápido. A gente ainda está muito, a grande maioria da humanidade ainda não, até se atentou para isso. A gente ainda vai demorar, ainda, mais um tempinho. Mas eu acredito muito nessa nova geração que está vindo aí também. As famosas crianças cristais, o índio, etc, etc. Vários livros espíritas dizem que os espíritos de luz estão encarnando em massa no planeta nesse momento, para ajudar nessa transição. Então, eu não sei se a gente ainda vai ver, mas a gente vai ver no andar de cima, né? Sim. Mas eu acredito muito nessa moçadinha que está vindo aí, nesses jovens. Eles vão fazer uma grande virada. Eu acredito nisso. Então, a gente vê hoje todas as instituições doentes, né? Sim. A instituição financeira, saúde, política, segurança, educação, né? Então, precisa haver essa transformação. Precisa haver... Mas a transformação começa com a transformação de cada um. Olha, isso ficou muito aqui nessa conversa. Essa transformação está em si, primeiro, né? Então, eu gostaria que todo mundo se lembrasse dessas três palavrinhas mágicas. Resgate do poder pessoal. Resgate do poder pessoal. Poder não é tão ruim assim, né? É uma possibilidade. Existe o poder distorcido e existe o divino poder. O divino poder. Esse poder é muito importante de ser resgatado. Marcelo, que delícia que está. Bom, né? A vontade é de ficar conversando aqui sobre isso eternamente. Tenho certeza que também o pessoal que está assistindo está gostando. E dentro de todas essas possibilidades colocadas, de todas essas ferramentas, hoje, se você tivesse que agora dar um insight, dar uma dica, um caminho, uma espécie de um... Olha, um tchau, mas um tchau assim, de uma pessoa, como você disse que eu percebi agora, uma pessoa que nós, essa geração que está vindo preparar para essas novas gerações, essas crianças índios, esses espíritos de luz que estão vindo aqui, o que é que você diria para essas pessoas nesse momento? O que eu diria? Não fechem as portas, deixem as portas sempre abertas para o conhecimento, para as experiências, para a busca, porque o aprendizado é eterno, eterno. Nós estamos aqui para aprender, para se ajudar e ajudar os outros. Então, não fechem as portas, deixem as portas sempre abertas para essa busca. Olha, depois disso, o que eu posso dizer, a não ser, se você gostou desse conteúdo, tem todas as informações no perfil do Marcelo, onde você pode encontrar o trabalho dele... Ah, tem o meu blog, é marcelodala.com, no meu blog eu coloco atualizações também astrológicas, semanais, e coloco todas essas dicas, está cheio de artigo lá, sobre o que a gente falou hoje aqui. Marcelodala com dois Ls, ponto com. Vai estar todos os contatos, está no perfil, se você abrir, tem tudo lá. Tem e-mail tipo sanguíneo, preferências, doces que ele mais gosta, enfim. Tem todas as informações para você continuar e buscar um pouco mais dessa positivação, dessa coisa gostosa que com certeza vai te ajudar a empoderar-se de si mesmo, não é isso? Isso é o que ficou claro para mim. E Marcelo, você não sabe o quanto para mim fazer esse trabalho está sendo gratificante, porque eu aprendo com cada palestrante que eu converso. Hoje aqui contigo foi uma lição como se você estivesse assistindo. E eu estava assistindo o tempo inteiro, só tenho que te agradecer gratidão do fundo do coração, da alma. Eu que agradeço. Esse banho de energia gostosa, que olha, está arrepiando. Porque para mim quando arrepia é porque está bom. Que bom, eu fico feliz. Eu que agradeço. Tchau, tchau para todos. Gente, um grande abraço, fica com você e daqui a pouco a gente vem com mais um palestrante. Não sai daí não, vai tomar um café, alguma coisa e depois a gente volta a entrar em contato. Um grande abraço.